Música O estudante de música da Universidade Federal de Minas Gerais, o santa-barbarense Nicodemus Gabriel dos Santos, de 24 anos, foi vítima de racismo nas redes sociais após postar uma foto mostrando seu cabelo na manhã de ontem. Após a postagem, ele recebeu uma mensagem de homem residente da cidade de Mucuri, na Bahia, criticando seu cabelo e o comparando com Bombril, uma marca de palha de aço. Na mensagem, o agressor diz, cabelo feio da desgraça. Em resposta, Nicodemus replica, engraçado que, dos vários fios de cabelo, nenhum pediu a sua opinião. Na sequência, ele volta a ser atacado novamente. Parece Bombril. Nicodemus compareceu à delegacia de polícia de Santa Bárbara na tarde de hoje e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de injúria racial, que consiste na conduta de ofender a dignidade de alguém e prevê como pena a reclusão de um a seis meses ou multa. Ao sair da delegacia, ele gravou um vídeo fazendo um alerta ao uso consciente da internet e combateu discurso de ódio, preconceito e intolerância. Boa tarde a todos. Meu nome é Nicodemus Gabriel e, infelizmente, eu estou aqui hoje na delegacia da Polícia Civil de Santa Bárbara registrando a ocorrência do crime de injúria racial que está previsto na lei no artigo 140 do Código Penal. A internet e as redes sociais são uma ótima ferramenta, mas também ela tem sido palco de muito discurso de ódio, de preconceito e intolerância. E foi no Facebook, na rede social, que o criminoso veio me ofendendo e comparando meu cabelo a bombril. Durante muito tempo, o negro teve sua cultura, sua cor, seus traços considerados como ruins. E é lamentável a gente passar por isso nos dias de hoje. Então, eu estou aqui hoje com o boletim de ocorrência e nós não vamos nos calar. Vamos lutar contra qualquer forma de preconceito e discriminação. Obrigado.